Estamos aqui na mesa de apresentação de trabalhos número 6 do Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro e a Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara de Deputados. Estamos aqui no terceiro dia do evento e hoje vamos estar discutindo uns trabalhos muito importantes e muito interessantes. Vamos começar. Eu vou ler os quatro trabalhos da mesa e vamos seguir essa mesma ordem nas apresentações. O primeiro trabalho, Dizemhos Institucionais da CGU entre 2001 e 2016. O segundo trabalho vai ser os efeitos do associativismo no desempenho parlamentar feminino. O terceiro trabalho, Representação Substantiva e Gênero, a atuação parlamentar de mulheres no Poder Legislativo Nacional de 2003 a 2015. E o último trabalho da mesa, as comissões na aprovação do Plano Nacional de Cultura, fatores partidários e de expertise. Então, muito obrigado a todos que nos estão assistindo e também muito obrigada aos autores por terem querido participar do simpósio. Vamos começar? Dena, vou subir a apresentação. Eu sou o primeiro panelista. Perfeito. E nós todos vamos desligar as câmeras, mas estamos aqui acompanhando. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento, pelo aceite do trabalho, saudar a professora Lorena Barberia pela coordenação dos mesmos e saudar os colegas que estão presentes assistindo a essa apresentação. A gente vai apresentar o trabalho Desenhos Institucionais da CGU entre 2001 e 2016. Bem, a motivação para esse trabalho se deu em função da edição da medida provisória 726 pelo governo Michel Temer, em que ele promovia a reforma administrativa do Estado em função do fato de ele ter assumido o governo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E uma das alterações que foi empreendidas nessa reforma foi a mudança da CGU, mudança de status ministerial e mudança, inclusive, de nome. Mudou para Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Então, num certo sentido, isso gerou uma certa repercussão pública, um debate público. Aí a gente colocou uma imagem de servidores da própria CGU que se mobilizaram contra essa alteração e a ideia aventada à época era que a CGU estaria perdendo discricionalidade e, com isso, capacidade de fiscalizar as ações dos membros do próprio executivo, as ações de fiscalização dos ministérios e por aí vai. E aí a gente trabalha com uma pergunta, que não é bem uma pergunta de pesquisa, mas é uma pergunta que, até em função da natureza descritiva do trabalho, que é tentar entender quais foram os desenhos administrativos da CGU ao longo do período de 2001 a 2016. Bem, então, como eu já mencionei, o objetivo do trabalho é examinar as proposições legislativas relativas à criação e as mudanças institucionais ocorridas no órgão de controle interno do Poder Executivo Federal no Brasil, verificar qual o grau de discricionalidade e autonomia que o Executivo conferiu à CGU e observar se houve pressões de parceiros de coalizão para alterar esses aspectos de controle atribuídos à CGU. Nós utilizamos, em termos de metodologia, o modelo do LIUS, de agência design, olhamos para os processos legislativos que envolviam legislação sobre a CGU e analisamos também as medidas provisórias e decretos presidenciais e leis de 2001 a 2016. Basicamente, a discussão, ela perpassa a lógica do funcionamento do presidencialismo de coalizão, sobretudo se pensarmos que, na cadeia de delegação, o presidente, ao nomear ministros, escolhem ministros entre diversos partidos, que podem ter, inclusive, preferências distintas ao partido do presidente, e uma das formas de se controlar a cadeia de delegação de seleção adversas e riscos morais é, muitas vezes, o Executivo instituir algum órgão de controle para que a ação do agente não seja desvirtuada. Então, pensando na CGU, ela integra uma grande rede de accountability que envolve todos esses órgãos, ela monitora o controle de gestão de ministros, investiga a investigação administrativa, que dá através do Tribunal de Contas da União, a investigação civil e criminal, através do Ministério Público Federal, e a investigação criminal, através da Polícia Federal. Então, elas se inserem num grande contexto de instituições de controle, e esse é um elemento importante a se ressaltar acerca da CGU. O modelo de agência do Lewis, basicamente a ideia de que, quanto mais centralizado no gabinete presidencial, maior o controle sobre a agenda que o presidente vai ter, e, basicamente, essas ideias de agência location, que diz respeito ao grau de influência presidencial no domínio da agenda, que tem uma escala de cinco categorias, a independência da própria agência, sinaliza se a agência foi criada sem organizações burocráticas acima dela, governance by board or commission, indica se a agência está fora do gabinete presidencial, algo muito comum na realidade norte-americana, os termos, fixed terms for political appointments, e a qualificação dos mandatos, acerca daqueles que desempenham o papel no órgão. Bem, aqui nós temos o conjunto das legislações que recaem sobre a CGU. Então, não sei se está muito pequeno para vocês, se tiver ficado pequeno eu peço desculpas de antemão, mas, então, a gente tem um conjunto de leis, medidas provisórias, decretos, PLBs, lei ordinária, que alteram em alguma medida a estrutura da CGU, altera o desenho administrativo do Estado, conferindo novas atribuições ou reforçando atribuições da própria CGU. Então, esse é o conjunto da legislação que foi considerada por nós. Bem, em cima, nessa questão, nós temos aí uma adaptação do modelo do LIUS. Eu não sei se eu consigo tirar esse verdinho aqui, porque eu não estou conseguindo ler o cabeçalho da minha imagem. Mas, basicamente, a gente, avaliando essa legislação e adaptando o modelo do LIUS para fazer essa análise, a gente verificava se a alteração, em função da lei analisada, se ela impactava na discricionalidade da CGU. Então, nós criamos três categorias, que é aumenta, diminui e regulamenta. Regulamenta, geralmente, é quando a legislação, ela simplesmente não gera nenhuma alteração em termos de discricionalidade e capacidade de atuação do órgão. Então, a gente tem, basicamente, de 2001 a 2001, o ano de 2001, caracterizado por legislações que conferem maior autonomia à CGU. Em 2002, nós vamos ter os decretos 4.118 e 4.177, que regulamentam a sua atividade. Em 2003, a medida provisória, que aumenta a capacidade da CGU. Posteriormente, uma lei de conversão para regulamentar a medida provisória. Depois, um veto presidencial, que diz respeito a um aumento de capacidade da CGU. A lei 10.683, que também aumenta a capacidade de atuação da CGU. Depois, um conjunto de leis, de 2003 até 2013, que regulamenta o funcionamento da CGU. E é interessante destacar aqui o status também do órgão. A CGU deixa de ser um órgão e, a partir de 2003, ela adquire status ministerial, vinculada à estrutura da presidência da República. E, em 2016, que é a medida provisória editada pelo Michel Temer, há uma diminuição da competência das atribuições da CGU, quando ela perde esse status ministerial vinculado à presidência da República, se tornando mais um ministério a ser alocado aos parceiros políticos. Então, aqui, a gente tem, como eu chamei a atenção para vocês, a medida provisória 103-2003, no governo Lula, alça a CGU ao status de ministério, e a medida provisória 7-2016, diminui esse status, consequentemente, poderia repercutir em diminuição da discricionalidade de atuação da própria CGU. Como eu chamei a atenção aqui, algumas legislações, elas aumentam, regulam ou diminuem a capacidade de atuação do órgão. Por fim, nós verificamos a tramitação do projeto de lei do Michel Temer, em termos de como é que foi essa repercussão política junto à Câmara dos Deputados. Basicamente, o projeto de lei, a medida provisória 7-26, ela recebeu 461 emendas, e 39 emendas eram sobre a questão da CGU. Os gráficos aí saíram sem as legendas, mas eu vou falar para vocês, o tipo de emenda, a primeira coluna, a mais baixa, são emendas aditivas, a segunda modificativa, a terceira substitutiva, e a última, que é a maior barra aí, são emendas supressivas. Basicamente, todas as emendas sugeridas para suprimir o efeito da medida provisória, no que dizia a respeito à Controladoria Geral da União, foram feitas por partidos da oposição. Das 39, o PT apresentou 29, que é a barra azul maior do gráfico 2, seguido aí pelo PCdoB, que apresentou 5, a Rede 2, PDT, PSOL 1, cada um, e o PTB, que apresentou uma emenda, mas uma emenda aditiva, que não ia contra os interesses da alteração que era empreendida através da medida provisória. Então, o embate em torno da medida provisória 726, diz respeito muito à atuação da oposição, sobretudo o PT, que passa a fazer uma oposição ao governo Michel Temer, e a questão do desenho da CGU. Analisando aí as emendas das emendas sob a medida provisória 726, muitas palavras dizem respeito a essa questão de perda de capacidade da CGU, esvaziamento, preservação da autoridade, enfraquece, independência, todas essas palavras elas são associadas à ideia de que a alteração na estrutura da CGU repercutiria na sua perda de capacidade de fiscalização. Bem, o que nós observamos, podemos concluir dessa breve observação que nós fizemos? Durante os mandatos de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, observa-se um fortalecimento da estrutura da CGU, ela ganha graus de discricionalidade, permite atuar nesse combate à corrupção e evitar problemas relacionados à delegação. A medida provisória 726, a gente não pode afirmar categoricamente de que essa mudança seria ali um evento crítico que mudaria completamente a estrutura de ação da própria CGU devido a diversas questões, insulamento burocrático, path dependency e questões do tipo. E até mesmo o fato da CGU estar vinculada àquela estrutura maior de controle que eu havia mostrado anteriormente. bem, então, fica ainda algumas agendas para olharmos e basicamente requer um pontapé inicial de uma pesquisa, essa primeira parte descritiva e a gente ainda precisa olhar, por exemplo, para as medidas infralegais que dizem respeito acerca do funcionamento da própria CGU. Até a gente conseguiu essas informações via via Lai, mas não havia tempo para estruturá-las para o evento, elas chegaram para a gente muito em cima da hora. Então, olhar toda essa dinâmica infralegal que informa o funcionamento da CGU, a própria comparar a atuação antes e depois das alterações. Obrigado, gente. Acho que eu fui até muito rápido, né, Lorena? Mas esse formato acho que... Foi bom, estive no horário, tudo certo. Muito obrigada, Tiago. Vamos passar para a segunda apresentação? Sí? Ana Paula? Sim, bom dia, vou colocar a apresentação. Olá, bom dia a todas e a todos. Quero agradecer o aceite do trabalho no simpósio e também a Lorena, que vai estar debatendo o trabalho posterior às nossas apresentações. Então, eu vou iniciar a apresentação, está tudo ok com o som? Vou dar início. Bom, esse trabalho, o título trata sobre os efeitos do associativismo no desempenho parlamentar feminino. Então, qual foi o nosso objetivo? O nosso principal objetivo foi analisar, a partir da teoria da representação e participação política, qual a influência que os vínculos associativos exercem no desempenho parlamentar feminino. Isso mesmo, nós estudamos, então, as deputadas federais presentes nas legislaturas do período de 2003 a 2015. Foram três legislaturas consideradas neste estudo e também todas as deputadas que exerceram o mandato ao longo desses períodos. Bom, qual foi os nossos dados preliminares? O que motivou, então, a hipótese do nosso trabalho? Observou-se, então, que mais de 50% dessas deputadas, elas apresentavam pelo menos um vínculo associativo. Isso mesmo, relacionados aos sindicatos, organizações profissionais, associações de mulheres, associações religiosas, entre outros vínculos. Então, era um número expressivo, né, de mulheres que tinham algum vínculo associativo, né? Então, lá na sua biografia, elas apresentavam, né, declaram ter vínculos com associações. Bom, motivado a isso, então, surge a nossa hipótese de pesquisa. Bom, será que esses vínculos associativos, eles importam para o desempenho parlamentar dessas mulheres? Ou seja, será que participar de associações, isso implica também que essas mulheres vão conseguir fazer com que essas habilidades, esse conhecimento associativo, ele também esteja presente na situação parlamentar? Então, isso motivou algumas perguntas na pesquisa e aí algumas investigações. Vamos lá, então. Então, quais foram as principais categorias que nós analisamos? A primeira e talvez a principal delas foi, então, analisar o associativismo e a democracia. E nós tomamos como base o trabalho do Mark Warren. O Warren tem um trabalho muito interessante porque ele abre um leque em relação à análise da importância das associações, principalmente para o desenvolvimento de habilidades, inclusive política, dos atores sociais que participam de associações. Isso mesmo. Então, participar de associações, na teoria do Warren, ele ilustra que isso faz com que esses atores, eles fiquem mais habilitados, eles desenvolvam uma maior comunicação, eles acabam desenvolvendo, tendo um relacionamento com vários tipos de conhecimento e isso pode ser, inclusive, um canal, uma porta de entrada para esses atores na vida política. Então, é visto que alguns estudos tratam, no caso das mulheres, que é um grupo subrepresentado na política. Então, quando participa de associações como sindicatos, associações profissionais, entre outros tipos de associação, porque o Warren, ele abre um leque para todos os tipos de organização, de associação, isso pode habilitar essas pessoas, trazer, inclusive, habilidades políticas e aproximar grupos subrepresentados, como o caso feminino, da política, né, de haver a conquistar um cargo eletivo. Também utilizamos como categoria analítica a representação e a participação política. Então, a PICT, né, tem um trabalho muito importante sobre representação. Tanto a Young quanto a Rubinash também trabalham essa questão, né, esses linkings entre Estado e sociedade, aproximação, né, de atores, né, seja em movimentos sociais, entre outros, em, na política, né, na esfera política e também a categoria gênero, né. Então, já vou falar um pouquinho sobre o banco de dados, né, é claro que nós poderíamos dar foco a, o foco era analisar grupos subrepresentados, que são minorias na política, e como a gente já tinha um banco de dados em andamento relacionado às deputadas, foi, então, o nosso foco dar continuidade a esse estudo. Bom, falando, então, sobre ele, né, o nosso banco de dados, esse trabalho, ele é bem interessante que, a partir desse banco de dados que eu vou apresentar para vocês, tem surgido vários trabalhos, no meu caso, resultou na minha dissertação, depois também houve um impacto em relação à minha tese também, então vejam que interessante, a gente começa a trabalhar com os dados, né, e aí a gente vai surgindo várias pesquisas interessantes. E aí o nosso banco de dados, ele surge de um artigo que é o associativismo e representação política feminina no Brasil, esse artigo ele foi construído lá em 2012, e os autores, eles fizeram um levantamento sobre os dados dessas deputadas federais, entre várias variantes dentro do banco de dados, variáveis dentro do banco de dados, então havia características dessas deputadas relacionadas ao vínculo associativo, relacionada à profissão, partido político, então várias variáveis ali dentro de todas as deputadas que exerceram o mandato nesse período analisado no estudo. E aí, para o artigo que eu estou apresentando aqui para vocês, nós tivemos, então, o cuidado de, a partir desse banco de dados, né, dessas deputadas, verificar, então, quais foram os projetos de leis propostos por ela, analisar essa atividade parlamentar, proposição de projetos de lei, e também a presença em cargos de liderança, né, se essas deputadas ocuparam ou não o cargo de liderança. Então, esse foi o nosso esforço, né, para além desses dados que já tinham, né, dados, inclusive, pessoais dessas deputadas, sobre partidos, entre outros, nós tivemos, então, o interesse de relacionar esses dados, principalmente em relação ao vínculo associativo dessas mulheres, com a sua produção legislativa, de maneira específica, proposição de projetos de lei. E aí, então, houve, né, a análise, né, a pesquisa sobre proposições de projetos de lei e presença em cargos de liderança. Esses dados foram coletados, então, no site, né, da Câmara Federal, né, então, acessava lá, né, de maneira online, e fizemos, então, todo esse levantamento, né, de deputada por deputada, quais foram os projetos propostos e os cargos de liderança ocupados por ela. E aí, a partir dessas duas variáveis, né, projetos de leis propostos, cargos de liderança, nós, então, vamos fazer algumas análises com o índice de associativismo dessas mulheres. O que seria esse índice de associativismo? É a soma dos vínculos associativos das deputadas. Então, houve o interesse em verificar se, qual era a relação desse trabalho de proposição de projetos de presença de cargos de liderança com o associativismo dessas mulheres, né, se havia uma relação forte, fraca ou moderada. Então, o que nós encontramos como resultado de pesquisa? A partir de algumas questões, né, de algumas perguntas, então, por meio de testes estatísticos, nós vamos ver, então, qual era a correlação, a relação dessas variáveis. Então, nossa primeira pergunta foi sobre, será que as deputadas mais participativas são também aquelas mais ativas no Congresso? Então, as deputadas, né, que tinham, apresentavam maior vínculo associativo, será que também isso faz com que elas sejam mais ativas na proposição de projetos? E o que nós identificamos? Que essa relação é quase nula entre proposições de projeto e o índice de associativismo, né, então, nesse caso, o fato delas participarem de mais de um, ter pelo menos um vínculo associativo, não necessariamente vai impactar no fato delas também estarem mais atuantes dentro do todo legislativo, estarem propondo mais projetos, por exemplo. Tudo bem? Então, essa foi a nossa primeira resposta, né, em relação a essa correlação entre proposição de projetos e o índice de associativismo. E aí, então, surge mais uma pergunta. Será que essas deputadas mais participativas são também mais eficazes no desempenho de suas atividades parlamentares? Em que sentido você deve estar pensando, Ana Paula, você dizer mais eficazes? No sentido de aprovação de projetos, né? Será que essas deputadas, né, mais participativas, ou seja, aquelas que propõem mais projetos, elas também conseguem um índice de aprovação maior? Então, quando nós fizemos essa correlação com o índice de associativismo, o que nós percebemos? Que também há uma fraca correlação, né? Não necessariamente, né, o fato delas participarem mais de associações vai fazer com que elas consigam um maior índice de aprovação dos seus projetos. Nós fizemos também até um índice de eficácia, né, que seria a proporção entre projetos aprovados e projetos propostos. E aí, o que nós conseguimos verificar ali? Dois pontos importantes, né? Primeiro, o índice de aprovação, ele é muito baixo, né? Você verifica ali que mais de 50%, né, uma média de 62% de deputados não aprovaram nenhum projeto. E aí, eu já adianto, né, que para além da sub-representação, né, que nós não podemos, ou melhor, precisamos destacar que estamos aqui analisando um grupo sub-representado dentro do parlamento, mas para além da sub-representação, né, tanto para homens quanto para mulheres, né, independente de gênero, há um índice de aprovação baixo. E aí, em estudos posteriores, a gente vai começar a entender, né, a dinâmica do parlamento e tudo mais, interfere nessas questões de aprovação de um projeto. Mas aqui, para a nossa pergunta no momento, então a gente verifica que o índice de aprovação de projetos é baixo, e quando nós analisamos, então, tentamos fazer esse esforço, né, do índice de eficácia dessas mulheres, percebemos também que é uma relação negativa, né, quando você analisa lá esse índice de eficácia, essa proporção entre projetos aprovados e propósitos de associativismo. Então, ou seja, podemos dizer que é nula, né, não tem uma correlação direta. E aí veio, então, também em relação aos cargos de liderança, e aí expressa muito quando você vai analisar os cargos de liderança, fica muito evidente a sub-representação feminina, né, desse grupo dentro do legislativo, né, as mulheres ocupam, assim, é um número pequeno, uma média, né, esse dado é importante trazer para vocês, no período analisado das legislaturas analisadas, havia uma média de 10% de mulheres, né, ocupando cargos como deputadas, então vocês verificam que é um índice muito baixo, isso aumentou na última legislatura, né, na nossa atual legislatura para 15%, mas ainda assim o Brasil é um dos países onde há, assim, com mais expressão, né, a sub-representação feminina na política, né, em cargos eletivos. E aí a gente verifica que isso fica mais evidente ainda quando você analisa a dinâmica, né, no legislativo e, no caso, a ocupação em cargos de liderança, né, você verifica que as mulheres ocupam muito pouco, são pouca, ou melhor, é muito baixa a presença feminina em cargos de liderança. Então, quando nós vamos analisar, fazer uma relação com o índice de associativismo dessas mulheres e a relação, a ocupação em cargos de liderança também, né, é uma relação muito fraca. Mais um dado interessante que 42% das deputadas que ocuparam, né, ao longo dessas três legislaturas, houve seis cargos ocupados por mulheres. Então, 42% dessas mulheres, né, elas ocuparam esses cargos, né, que a gente verificou ali até foram seis cargos ocupados por mulheres. E aí o que a gente verifica, né? Então, que essas parlamentares, e aí essas parlamentares que ocuparam, elas tinham um vínculo associativo, né? Então, aí a gente vê uma relação, né, entre participar de associações e ali essa correlação em estar associadas, então, estar vinculadas, né, com o associativismo. Bom, a nossa próxima pergunta era em relação, assim, à afinidade temática. Ou seja, né, eu acho que esse foi um ponto bem expressivo do trabalho também. Será que essas mulheres, né, e aí eu vou trazer um exemplo prático, uma mulher que participa de um sindicato, né, ela tem, apresenta-se, ah, eu tenho um vínculo associativo com o sindicato. Será que quando ela está atuando, né, enquanto deputada, ela vai dar continuidade a esses temas? Ela vai estar desenvolvendo projetos que tratam sobre essa pauta? Ou, de repente, ela trabalhava, participava de uma associação vinculada, uma associação na área da assistência social, né, que atende crianças e adolescentes? Será que quando ela está ali dentro do parlamento, esse vínculo associativo, ele permanece? Será que ela vai dar continuidade? Ela vai propor projetos nessa área? Então, houve essa inquietação em perceber se esse efeito do associativismo, essa participação, ia ter algum efeito na sua representação política. E aí, um dado muito importante e interessante do trabalho, que mais de 50% das deputadas, elas apresentavam afinidade temática. Como assim, Ana Paula? Afinidade temática entre a proposição de projetos e os seus vínculos associativos. Então, é um percentual expressivo. E aonde mais elas apresentaram? Aquelas que, ali, pelo teste estatístico, né, nós usamos, ela apresentou uma forte associação para a área profissional e para a área estudantil. Então, essas mulheres com vínculos associativos para essas duas áreas tendiam a propor projetos também voltados para essa área temática dos seus vínculos associativos. Então, essa ficou uma relação, assim, interessante. Então, vejam só, apesar dos vínculos associativos não interferirem nessa eficácia delas dentro do parlamento, e aí, posteriormente, né, houve outras inquietações, né, bom, se esse vínculo associativo, ele é fraco para essa eficácia das mulheres, esse desempenho parlamentar feminino, e vamos entender, então, como essas mulheres estão trabalhando, o que, de fato, elas estão propondo, o que que interfere, né, na sua proposição de projetos. Mas, em relação às áreas temáticas, aí a gente verifica que há uma afinidade, né, que pode ser que não interfere na aprovação de projetos, mas há, sim, elas... O vínculo associativo permanece presente ali na hora de propor projetos, na hora de atuar com os temas dessas proposições, ok? E aí, o que que ficou, né, de próximos passos, o que que nós ficamos de... o que que fica de interessante nesses dados levantados? Eu acho que o primeiro ponto é a importância, né, de estar analisando. Então, a gente tem hoje uma literatura muito interessante, fazendo importantes abordagens sobre a sub-revalidização feminina, né, no caso do Brasil, que tem um eleitorado ali de mais de 52% por mulheres, e um índice tão baixo de mulheres presentes em cargos eletivos. Então, assim, né, e para além dessa questão de gênero, da mulher, da política, tem outros grupos que também buscam, né, representação dentro de cargos eletivos. Então, isso é muito importante dar voz a esse tema. E um outro ponto que nós verificamos, e começar também a análise do que esses grupos sub-representados, esses grupos minoritários, o que eles estão conseguindo promover dentro desse espaço, né? Então, assim, a gente consegue verificar dentro da literatura, o Orwell trabalha de uma maneira muito, muito, assim, aberta, essa questão do associativismo, de você olhar para as associações, e aí, independente do tamanho, não só para grandes associações, mas para associações desde pequenas a maiores, e o impacto, os efeitos democráticos, né, ou seja, essa relação de participação e representação. Então, existem os espaços na sociedade que, quando o indivíduo participa, o ator social, ele participa desses espaços, isso faz com que ele se fortalece, que ele consiga habilidades, inclusive habilidades políticas, para aproximá-lo da representação política. Então, esse é um ponto analisado, e esse esforço de verificar essa relação entre representação e participação política, né? Por isso, ali, a análise da Yang, da Orbinat, que faz, ela mesmo fala desses linkings entre Estado e sociedade, nessas, esses pontos de aproximação entre Estado e sociedade, o quanto isso interfere de maneira positiva para os grupos subrepresentados. E aí, fica, né, como proposta, ficou, posteriormente, como proposta, próximos passos, fazer uma análise do conteúdo legislativo dessas mulheres, né, o mapeamento do que essas mulheres estão propondo, e aí, nesse atual momento também, nós estamos levantando esses dados para as legislaturas posteriores à do estudo, que foi a legislatura de 2015 e a atual legislatura, né, que aqui no Brasil houve umas mudanças também, inclusive, em relação ao nosso perfil institucional, em relação à esquerda e direita, né, todo um debate, então, a gente também ficou motivado e interessado e verificar como que está, né, tanto esses vínculos associativos dessas mulheres e a sua produção legislativa nessas legislaturas, inclusive na atual. Muito obrigada, e, posteriormente, a gente fica aberto para as perguntas e os debates. Obrigada, professora Lorena. Muito obrigada, Ana Paula, e só queria lembrar a todos que estão assistindo que queremos ouvir comentários, perguntas, então, por favor, utilizem o chat no YouTube e, por favor, mandem perguntas e comentários que a gente vai ter tempo para algumas discussões. Vamos a seguir com a terceira apresentação? Eders, está tudo certo? Oi, sim, você me ouve? Estamos te ouvindo perfeito. Tá, posso começar? Tá. Tá. Está aparecendo a minha apresentação? Vocês podem só confirmar, por favor? Está funcionando tudo perfeito, Eders. Tá bem, Lorena, obrigado. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Eders. Eu desenvolvi esse artigo em parceria com a Ana Paula, que acabou de apresentar, e ele é intitulado Representação Substantiva e Gênero, Atuação Parlamentar de Mulheres no Poder Legislativo Nacional, entre 2003 e 2015. O tema do nosso trabalho é a questão da representação substantiva, e nesse paper nós desenvolvemos um diálogo com a análise do desempenho de mulheres ocupantes de cadeiras no Poder Legislativo Nacional. Nós nos baseamos, então, na atuação de deputadas federais para as mesmas legislaturas referentes às quais a Ana acabou de apresentar um trabalho que tem a ver principalmente com os dados da dissertação de mestrado dela. Isso significa, portanto, que é um outro desdobramento de uma mesma base de dados, agora ampliada para além da questão dos vínculos associativos e do desempenho relacionado a esses vínculos, mas olhando para a atuação dessas mulheres em termos de proposições temáticas e aprovações dos seus projetos. Nesse sentido, então, nosso objetivo foi oferecer subsídios empíricos para análises sobre o papel das parlamentares brasileiras com relação a pautas que nós tratamos, baseados na discussão da tese da Ana Paula, como feministas e pautas voltadas às mulheres. Essa discussão, então, tem um tema que perpassa as nossas agendas de pesquisa desde a nossa formação de pós-graduação, já que a Ana Paula estuda gênero, representação e comportamento parlamentar, e eu venho de uma agenda de estudos majoritariamente sobre partidarismo, representação e comportamento político. Sobre a representação substantiva, essa é uma perspectiva tratada classicamente pela Pitchkin como uma forma de compreender a representação política. Para ela, a substância da representação estaria na atividade de representar, então a representação não se basearia em apenas um líder eleito, mas como ele age conforme os objetivos que ele representa e a maneira como os eleitores, de um modo geral, desempenham a sua relação de acompanhar essa atuação dentro do contexto da legislatura. Segundo a Pitchkin, então, coloquei no slide, a atividade de representar agindo por outros deve ser definida de acordo com o que o representante faz e como o faz, ou uma combinação dessas duas considerações. Aí é o que a autora denomina como agir por. A ideia desse agir por, então, explica o contexto, o conceito teórico de representação substantiva, porque significa que os representantes consideram os representados e considera esses representados como elementos importantes para a representação política. Então, os líderes não vão representar ou não deveriam representar apenas os seus interesses pessoais, mas os interesses daqueles indivíduos que não podem estar presentes na política. A dificuldade acaba sendo, olhando para esse conceito, em como lidar com os desejos, por assim dizer, desse eleitorado, né? Porque os interesses do público são amplos, são variados, e é esse o ponto em que a gente recai na questão da congruência política, que seria uma linha de estudos que dialoga com a Pitch e outros autores sobre representação e traz essa perspectiva de como eleitores e eleitos se relacionam com relação a diferentes temas, ou como comportamento político e parlamentar se aproximam ou se distanciam diante de contextos democráticos de representação. Assim, a nossa ideia é dialogar com uma série de trabalhos que, depois da Pitch passaram a discutir novas formas de pensar a representação, buscando, muitas vezes, inclusive, uma aproximação entre as perspectivas dos eleitos e do eleitorado, como a Phillips, o Urbinati, o Warren, que a Ana acabou de citar, Young, outros autores que tratam da questão da congruência política, como o Ian Carreirão, no Brasil, e, além disso, olhando também para pesquisas nacionais que se dedicam, por exemplo, a compreender a relevância dos vínculos associativos entre os parlamentares e a sua atuação, os posicionamentos dos partidos no espectro ideológico, a partir da percepção dos parlamentares e de especialistas, e também a existência de congruência entre a cultura política dos parlamentares, dos eleitores, pensando, então, para alguns partidos de uma maneira específica. Olhando para os nossos dados, de uma maneira bem ampla, nós trabalhamos, então, com três legislaturas que tiveram entre 53 e 62 deputadas, o volume de projetos nas duas primeiras legislaturas analisadas foi praticamente o mesmo, tendo uma expansão na legislatura de 2011 a 2015, mas ainda assim os percentuais ficaram ou um pouco abaixo ou um pouco acima de 10% do total de projetos propostos. Isso porque a gente tem um contexto de subrepresentação feminina no parlamento, atingindo mais recentemente 15% das cadeiras ocupadas, mas ainda assim um volume de produção que acaba sendo mais ou menos relacionado ao próprio percentual de vagas de cadeiras que essas mulheres ocupam. Isso significa, portanto, somando a quantidade de projetos das três legislaturas, 2.367 projetos para os quais nós partimos da discussão a partir daquilo que a Ana já havia sistematizado no seu banco de dados da identificação de temas e pautas. Olhando para as tabelas de uma maneira mais específica e também para utilizar o tempo dessa apresentação, conforme a classificação dos projetos propostos por mulheres, com relação às pautas feministas e também femininas, nós buscamos identificar, então, essa divisão que foi proposta na tese da Ana. Como pautas feministas, são temas oriundos de movimentos e grupos de mulheres que buscam, por exemplo, igualdade de gênero em todas as áreas da sociedade. Como pautas para mulheres, os temas são relacionados à prevenção de doenças, direitos trabalhistas e outras questões que não necessariamente têm a perspectiva de um enfrentamento ou de busca por uma igualdade, ok? E para definir esses temas, foi sempre utilizada as emendas de cada um desses 2.367 projetos. Na tabela 1, nós identificamos que a grande maioria das propostas, 88%, são proposições de âmbito geral. E esse é um dado importante, porque a subrepresentação das mulheres pode dificultar o aumento das propostas sobre os temas relacionados ao universo feminino, então pautas para mulheres e pautas feministas. E a partir disso é possível discutir a necessidade de fortalecer a representação substantiva de mulheres por meio, então, do aumento do número dessas deputadas, para intensificar o debate sobre as pautas e ampliar a compreensão do conteúdo dessas proposições, já que são temas que dialogam com setores múltiplos da sociedade. A gente está falando de temáticas que são transversais. Aqui cabe uma consideração no seguinte sentido, nós não estamos em momento algum defendendo que só mulheres podem propor pautas que tenham a ver com mulheres. Nós destacamos que não é um problema um homem apresentar uma pauta que tenha um envolvimento com o tema para mulheres ou com temas feministas, seja ele como autor ou como coautor, já que todos os legisladores devem atuar visando atender as necessidades sociais da população como um todo, mas as mulheres elas têm experiências, perspectivas, formas de se colocar dentro de uma sociedade que é patriarcal, que é machista, que tem uma visão que parte da perspectiva masculina para a política e outras áreas, então as mulheres podem compreender para o avanço na proposição desses temas. Olhando, então, para os projetos propostos, nós identificamos que a relação desses projetos com as pautas femininas e para mulheres demonstram que as parlamentares tendem a trabalhar majoritariamente de uma maneira isolada. A gente pode perceber, então, que existe um baixo percentual de projetos que versam sobre esses temas que têm coautoria. 11% para pautas femininas, 7% para pautas feministas em caso de autoras com coautoria, para pautas para mulheres nós não temos nenhum projeto em que elas são coautoras, sempre são autoras, e para pautas feministas apenas 4% desses projetos elas assumem uma coautoria. Isso significa, então, que considerando que 85% dos projetos com pautas feministas e 93% daqueles com pautas para as mulheres têm uma proposição unitária pelas deputadas, são aspectos que podem dificultar a tramitação, a aprovação, e que nos colocam, então, um sinal de alerta para entender as estratégias do comportamento parlamentar dessas mulheres, conforme a gente vai identificar no avanço da análise dessas tabelas. Bom, olhando para as áreas temáticas, as pautas feministas se relacionaram majoritariamente a trabalho e gênero, e a gente tem algum destaque menor para as proposições sobre o código penal e também sobre violências e questões de saúde. Já as pautas para as mulheres se concentraram nas questões para a saúde e trabalho e gênero foram recorrentes, mais ou menos do que a questão da saúde. E o que isso significa? Significa que as deputadas que propõem temas que têm pautas feministas e para mulheres têm uma perspectiva majoritária de contribuir para a redução da desigualdade de gênero na sociedade em geral e no trabalho. E o seu envolvimento, então, com esses temas permite ampliar o debate dos grupos e movimentos de mulheres no parlamento, já que pode proporcionar à mulher um espaço mais consolidado e menos desigual na sociedade a depender da qualidade dessas discussões e de como elas se efetivem e se transformam, então, em legislações. Contudo, quando a gente olha para a tabela 4, é perceptível que ao longo das legislaturas houve pouca efetividade das proposições das deputadas pensando naquilo que foi transformado em norma jurídica, porque o percentual de projetos que se tornaram leis é baixo, 6% para pautas femininas e 7% de pautas para mulheres, e o percentual dos projetos que já estão arquivados é de 50% para as pautas feministas e 45% para as pautas para as mulheres. Entre os projetos que foram transformados em leis e normas, nós identificamos que a maioria se refere a homenagens ou comemorações. Com relação às demais, os três principais temas de pauta são trabalho, gênero e a relação entre código penal e violência para as propostas feministas e a saúde e esportes sobre as pautas para mulheres. Só que quando a gente olha para esses projetos transformados em lei, nós identificamos que na verdade são temas bem específicos e recorrentes. quando nós excluímos as homenagens a pessoas ou instituições de datas comemorativas, nós temos o seguinte, na legislatura 2003 a 2007, dois projetos sobre violência contra a mulher e um voltado às mulheres gestantes. Na legislatura de 2007 a 2011, só uma aprovação relacionada ao âmbito do trabalho, porém extremamente importante, que foi a proibição de revista íntima de mulheres no ambiente profissional. e na terceira legislatura, 2011 a 2015, são dois projetos de emendas à legislação sobre violência na internet e um, que é esse sobre esporte, a pensão especial à atleta da ginástica, a Laís Souza. Quando a gente desmembra esses dados e olha para os partidos das proponentes, nós identificamos o seguinte, essas mulheres nesse período foram eleitas por 22 legendas, ocuparam 172 cadeiras, mas ao longo do período elas aprovaram, foram aprovados projetos de 11 mulheres de apenas seis partidos, ou seja, 6,4% das deputadas eleitas conseguiram algum sucesso legislativo, considerando então essa perspectiva de pautas feministas ou para mulheres, e que 17, deputadas de 17 partidos realizaram proposições sobre as pautas, o que dá uma dinâmica de transversalidade da discussão, mas ainda assim com pouca efetividade. Por fim, quando a gente olha para os motivos dos arquivamentos dos projetos, então, a contrapartida, acabei de falar sobre aqueles aprovados, a gente tem os que estão em tramitação, e quando a gente olha para aqueles que estão arquivados, praticamente metade daquilo que as mulheres propuseram, ou está arquivado, ou não está em trâmite, pelo menos, e os dados demonstram que a maioria desses projetos são arquivados por conta do encerramento da legislatura. Isso significa, então, que existe uma falta de interesse em solicitar o desarquivamento ou pela própria deputada, quando ela é reeleita, ou por outros parlamentares do partido, da bancada, ou que tenham perspectivas semelhantes, e isso nos demonstra a pertinência da atenção àquele dado da maioria dos projetos serem proposições individuais. Como não são pautas levadas coletivamente à Câmara dos Deputados, significa, então, que o projeto acaba sendo vinculado pessoalmente àquelas mulheres, e quando encerra o mandato, ele não tem tramitação. Para concluir, então, nós identificamos que a questão da representação substantiva se coloca importante para nós entendermos o Legislativo Nacional, que abaixa a proposição de projetos com pautas que sejam feministas e para mulheres, e, além disso, é ainda mais dificultoso o processo de transformar essas pautas em leis. Então, a efetividade dessa discussão acaba sendo um tanto quanto comprometida, isso precisa ser abordado para os avanços na questão da própria consolidação de uma democracia que seja multiculturalista, que se coloque cada vez mais em diálogo com direitos de minorias. Além disso, nós temos dois pontos de agenda, que eu coloquei aqui no slide como uma agenda intra-base de dados e extra-base de dados. Olhando ainda para o banco de dados levantado pela Ana Paula, a gente pretende dialogar com variáveis como os partidos dessas mulheres para todas as legislaturas que nós temos analisado, olhando o posicionamento dos partidos no espectro ideológico, qual o tamanho da bancada em cada legislatura e também a questão de situação ou oposição dentro do Congresso e com relação ao governo federal, já que a gente sabe que o presidencialismo de coalizão é um aspecto importante para a atuação legislativa federal no Brasil. E olhando para além da base de dados, é possível diálogos, por exemplo, com a pesquisa do Legislativo brasileiro e outras que nos permitam diálogos relacionados à questão da atividade parlamentar e também olhar para dados de opinião pública pensando a questão da congruência política. Seriam essas as minhas colocações, eu finalizo deixando aqui os nossos contatos e agradeço, Lorena. Muito obrigada, Eder. Vamos passar para... Estou agradecendo também a quem nos está assistindo que estão enviando comentários e perguntas. Lembrando que vamos, depois da última apresentação, vamos fazer uma rodada de comentários e perguntas. Rodrigo, então vamos começar com você que é a última apresentação. só compartilhe a minha apresentação. Ok? Está aparecendo? Sim, está tudo certo. Tá bom. Bom dia, chamo Rodrigo Cordeiro Carvalho, sou mestrando do PPGCP aqui da Universidade Federal do Pará e eu fiz esse trabalho sobre as comissões na aprovação do Plano Nacional de Cultura para todos os partidários e de expertise que eu fiz junto com o meu orientador no mestrado que é o professor doutor Bruno de Castro Rubiatti. O trabalho mais detalhado junto com as referências pode ser encontrado na página eletrônica aqui do evento. Basicamente, falar rápido sobre as justificativas do trabalho. Primeiro, a importância da política de cultura em si, principalmente levando em consideração uma dualidade que existe, se você pensar em políticas de cultura relacionadas tanto à importância do subsídio do Estado aos projetos culturais para favorecer uma diversidade de planos e de trabalhos artísticos na área, quanto também o viés mais negativo que seria a possibilidade do Estado determinar o que é, digamos, uma cultura aceita já ser um perigo para a democracia em si. E, além disso, tem uma escassez na literatura sobre a tramitação de projetos na área de cultura e a montagem do Plano Nacional de Cultura se origina também num contexto no qual o principal propositor da política era da oposição ao governo, que é o deputado federal Gilmar Machado, mas o projeto veio a ser aprovado num momento em que já era num cenário mais governista. No início foi proposta uma PEC pelo Gilmar Machado, ainda quando o Gilmar Machado que é do PT, ele era da oposição ao governo na época, no ano 2000, que era o governo Fernando Henrique Cadoso, e o projeto veio a ser aprovado em 2010 já sob o governo Lula. Além disso, teve a decisão terminativa e conclusiva nas comissões de ambas as casas, o que demonstra a relevância das comissões na tramitação legislativa. Aqui o referencial teórico vou fazer um resumo bem rápido mesmo, que as nossas principais referências vêm da noção do presidencialismo de coalizão, especialmente lá com o clássico do Sérgio Abrantes, que vai demonstrar o dilema institucional da tentativa de conciliar a representatividade a um país heterogêneo e ao mesmo tempo garantir governabilidade ao sistema. Então, a gente vai ter uma combinação de multipartidarismo com o presidencialismo, federalismo, que diversos trabalhos ali à época dos anos 90, anos 80, anos 90, vão enfatizar a questão de gerar um sistema difícil de se governar, porém, logo em seguida vêm os trabalhos do Fernando de Monge e da Argelina Figueiredo, demonstrando que há, sim, uma certa governabilidade e trabalhando isso com dados mais relacionados ao projeto, à arena intra-legislativa, ao Congresso em si, para mostrar, inclusive, o poder dos partidos dentro do Congresso, para disciplinar os parlamentares e, com isso, garantir certa previsibilidade ao legislativo, que, combinado com o poder de agenda do Executivo, acaba gerando uma maior capacidade de governabilidade ao sistema. Além disso, a gente trata rapidamente sobre o bicameralismo, porque uma grande parte dos trabalhos sobre os estudos legislativos, eles enfatizam a Câmara dos Deputados por ser a Câmara iniciadora de todos os projetos de lei que não têm origem no legislativo. Então, o projeto do Executivo, que tem uma grande dominância na produção legislativa nacional, eles acabam começando pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal muitas vezes fica em segundo plano nessa agenda. Porém, vem crescendo a análise sobre o Senado Federal nesse sistema, o que demonstra, vários trabalhos vêm demonstrando a importância do Senado também, tanto no controle e na retenção de projetos, quanto na aprovação dos projetos a partir da formação da coalizão governista, que vai gerar uma coordenação dos trabalhos, tanto do Executivo com o Legislativo, quanto das duas casas do Legislativo em si. E aí, também, a agenda enfatizou por muito tempo aquela questão, Fernando de Monge e a Gina Figueiredo, como eu já citei, do Colégio de Líderes, a centralização do poder no Legislativo pelas lideranças partidárias e pelo presidente das casas, pelos presidentes, e que acaba colocando as comissões no segundo plano. Porém, mais recentemente, a gente tem o trabalho da Andréia Freitas, que vem colocar a importância das comissões na alteração dos projetos, e mais recentemente, a gente tem o trabalho do Acir Almeida, que coloca uma elevação da quantidade de trabalhos aprovados dentro das comissões, sem necessariamente passar pelo plenário, sendo o plenário aquela casa mais propensa à dominação das maiorias legislativas. E aí, na análise do sistema de comissões, tem o referencial que vem dos Estados Unidos, basicamente, com três modelos principais, que é o modelo distributivo, modelo informacional e o modelo partidário, sendo o primeiro baseado na conexão eleitoral dos parlamentares com os seus distritos eleitorais, que vai levar a uma produção legislativa muito mais localista, que vai favorecer, as comissões estariam ali para favorecer ganhos de troca entre os parlamentares. Já no modelo informacional, a gente vai ter uma ênfase na questão da relevância das informações dos parlamentares buscando a sua reeleição e para isso querendo aprovar boas políticas e para aprovar boas políticas eles vão preferir gerar estímulos ao ganho informacional ali pelo legislativo, então as comissões vão ser ocupadas de forma mais heterogênea, de forma a favorecer a especialização dos membros e a confiança nas informações geradas dentro das comissões. Por outro lado, a gente vê tanto o modelo informacional quanto o distributivo, eles colocam em segundo plano a atuação dos partidos por considerarem os partidos naquela época meio que estava numa fase de consideração de decadência do poder dos partidos. Porém, o modelo partidário vem refutar isso, mostrando que os parlamentares percebem que há uma necessidade de coordenação da ação coletiva ali, que através disso se destaca as lideranças partidárias para haver uma melhor capacidade de negociação dos parlamentares mesmo, de cada partido, com o Executivo, com os outros poderes e assim favorecer a aprovação de mais projetos e, consequentemente, a reeleição desses parlamentares. Os objetivos do trabalho a partir disso passam a ser analisados nos eixos partidário, coalizão e expertise prévia, analisar a ocupação das cadeiras titulares nas comissões, a ocupação das presidências e vice-presidências das comissões, que são cargos de grande relevância por controlarem boa parte do processo de tramitação dos projetos de lei e observar também as relatorias do plano nacional de cultura, já que os relatores são os responsáveis por acatar emendas, por fazer um parecer ao projeto e que esse parecer é que vai ser votado tanto nas comissões como no plenário se o projeto vier a ser votado em plenário. E a gente enfatizou os eixos partidário, coalizão e expertise prévia, porque são eixos mais relacionados a perspectiva do controle dos partidos sobre a tramitação dos projetos e que a gente vê na literatura relacionada a isso como mais predominante, o controle partidário na tramitação dos projetos. E aqui a expertise prévia, ela tanto favorece uma perspectiva informacional quanto partidária. À medida que a expertise prévia, ela não vai se enfatizar aquela expertise que é desenvolvida dentro das comissões. No caso, os parlamentares verificam-se que os parlamentares não ficam muito tempo, não tendem a permanecer muito tempo nas comissões, então eles não ficam tempo suficiente para desenvolver ali a expertise. E a expertise prévia seria um critério partidário na medida em que eles vão ver aqueles parlamentares que têm maior escolaridade, levando isso como uma observação de que quem tem mais escolaridade tem uma capacidade maior para desenvolver a habilidade na área, ou também a experiência política, aqueles que têm mais experiência estão mais aptos também a desenvolver um bom trabalho nas comissões e a questão também da atuação profissional, se está relacionada à temática da comissão quando são comissões temáticas em si. Materiais e método, basicamente, a gente identificou nos sites da Câmara e do Senado as comissões pelas quais o Plano Nacional de Cultura tramitou e aí foi primeiro na Câmara dos Deputados foi na SEC, que é a Comissão de Educação e Cultura e depois na CCJC, que é a Comissão de Constituição e Justiça, depois foi para o Senado e aí passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, em seguida pela Comissão de Assuntos Econômicos e, por fim, na Comissão de Educação do Senado. Após identificar as comissões, foi levantada a ocupação delas no período de discussão e aprovação do referido projeto, que foi em 2009 na Câmara e 2010 no Senado e, por fim, houve a identificação dos atores-chave nas comissões por onde tramitou o Plano Nacional de Cultura. Esses atores-chave, novamente, são os presidentes das comissões, os vice-presidentes e os relatores do projeto. Como resultado, a gente tem que, na tabela 1, há um predomínio de parlamentares com formação superior, que está sempre acima de 75%, e isso está de acordo com os componentes da expertise prévia como critério partidário para a seleção dos integrantes de comissões, o que também corresponde ao modelo informacional, área à vista que uma escolaridade mais alta representaria maior aptidão para o desenvolvimento de conhecimentos necessários para a aprovação de boas leis. A tabela 2, a gente vai ver as medidas de carreira política, que é outra categoria ligada à expertise prévia, e o que se percebe é que as comissões do Senado apresentaram mais parlamentares em primeiro mandato do que as da Câmara dos Deputados. Porém, isso não pode ser diretamente tomado como se os legisladores do Senado tivessem carreiras políticas menos sólidas, principalmente ao se considerar que o mandato de um senador dura oito anos, que é o dobro do de um deputado. E ainda pode se captar que, no geral, há uma preponderância de congressistas em primeiro e segundo mandato em ambas as casas legislativas. Mas isso também não pode ser visto como indicador de que seriam parlamentares com pouca experiência, uma vez que muitos podem apresentar a ocupação de outros cargos eletivos, que é o que a gente vai ver na tabela seguinte. A tabela 3 vai mostrar a passagem anterior das legisladoras por outros cargos eletivos, e aí torna mais manifesto o dado de que a quantidade de parlamentares que tinham ocupado apenas postos do Executivo é a menor em todas as comissões. E aí nota-se que, em todas as comissões, a maior parte dos parlamentares possuía experiência em cargos eletivos, sendo predominante a experiência prévia em outros cargos legislativos. Mas há também uma presença significativa de parlamentares com experiência tanto em cargos legislativos quanto executivos. Sendo assim, as informações das tabelas 2 e 3 nos mostram que os parlamentares dessas comissões não são, em geral, inexperientes, mesmo que ocupam postos pela primeira vez na casa legislativa, podem possuir uma trajetória política anterior ocupando outros cargos no Executivo e principalmente no Legislativo. Aqui a gente vai para os gráficos a partir de agora, nos gráficos de 1 a 5, eles trazem as profissões declaradas pelos parlamentares e cada gráfico corresponde a uma comissão. E aí a expectativa de seleção em conformidade com a expertise prévia é correspondida em todas as comissões, especialmente na SEC, que é a Comissão de Educação e Cultura da Câmara, com 34% sendo professores e 5,3% pedagogos e também na CE, que é a Comissão de Educação do Senado, que tem 27% dos ocupantes da comissão como professores. Aqui os gráficos 3 e 4, que já vai para outras comissões e aí também é digno de nota a presença de profissionais da área do direito e segurança pública na CCJC e na CCJ. Na comissão da primeira Câmara se observa que 33% dos seus titulares eram advogados e somado com os 2,7% de procuradores de justiça e 2,7% de delegados, temos 38,4% de profissionais ligados à área de justiça e segurança pública. Já na comissão do Senado são 18% de advogados, a segunda maior frequência de profissões declaradas ficando apenas atrás de professores. E aí cabe notar uma observação aqui que muitos dos que se declaram professores atuam em instituições de ensino superior e muitas vezes em cursos de direito e economia, sendo assim, possível que o número de parlamentares com vinculação com a área de atuação dessas comissões seja ainda maior. aqui a gente tem a comissão de assuntos econômicos do Senado onde se observa um quadro um pouco distinto, a profissão declarada com maior frequência é a de professor, seguida de engenheiro, empresário, economista e administrador. Mas se considerarmos que pela área de atuação dessa comissão economistas, administradores e empresários seriam setores que gostam de expertise para atuação, observa-se que 37,5% da comissão está nessas categorias. Mais uma vez é importante falar, esses professores muitas vezes não está claro qual a área de atuação deles, como a gente vê a biografia deles na página eletrônica, muitas vezes eles não declaram a área específica de atuação como professor e aí pode estar relacionado a área tanto econômica quanto a área do direito como a gente viu nas comissões anteriores. Aqui agora passando a ocupação partidária das comissões, a gente vai ver nessa tabela e na tabela 5 que há uma pluralidade de partidos condizentes com o multipartidarismo das casas legislativas brasileiras e na comissão da Câmara dos Deputados são 12 partidos na CCJC e 10 na SEC. Já nas comissões do Senado a gente tem 10 partidos na Comissão de Assuntos Econômicos e 9 partidos tanto na CCJ quanto na Comissão de Educação. observando agora pelo lado da coalizão a gente vê que primeiro acentua-se o fato de que a ocupação geral da coalizão governista em cada uma das comissões é majoritária sendo a única exceção vista na Comissão de Educação do Senado onde os partidos da situação ficam com um percentual de 48% ou seja apesar de não ser majoritária é uma ocupação bem próxima dos 50% que aí é possível perceber que a coalizão conseguiria de maneira geral ter uma boa capacidade de controle sobre a atualização dos projetos. Em relação à ocupação das presidências e vice-presidências a gente vê aqui na tabela 6 que a coalizão de governo também ocupa a maioria desses cargos e os únicos partidos que não apoiavam o governo e ocuparam alguns desses postos foram o DEM com a presidência da CCJ e a terceira vice-presidência da CCJC e o PSDB com as segundas vice-presidências da CCJC e SEC. E assim nota-se que os partidos da coalizão nos casos em questão o PT, PMDB e PCDB possuem quatro das cinco presidências aumentando consideravelmente a capacidade de coalizão da coalizão de pautar essas comissões. Basicamente vou fazer um resumo sobre as relatorias que na Câmara dos Deputados ficaram todos com parlamentares do PT que demonstram alto controle do partido do presidente que na época era o presidente Lula a respeito desse projeto. Na SEC a relatora foi a Fátima Bezerra que ofereceu um substitutivo ao qual não houve emendas oferecidas. Na CCJC o relator foi Emiliano José que também não recebeu propostas de emendas mas se eu parecer incluiu sete subemendas modificativas e o deputado Milton Vieira chegou a apresentar um recurso contra a apreciação conclusiva dessa comissão mas um requerimento do autor do projeto o Gilmar Machado retirou de pauta a tramitação desse recurso. Ambos os pareceres foram aprovados por unanimidade ainda na Câmara. Vou passar logo aqui para a conclusão. Já que rapidinho aqui no Senado a tramitação foi bem mais rápida não houve um controle grande do PT sobre as as relatorias mas a maioria dos partidos era da coesão governista só o PSDB que ficou na última comissão ali na comissão de educação que não era da coalizão mas também não ofereceu alterações ao projeto como conclusão a gente vê que as comissões aprovaram as comissões que aprovaram o PNC eram aprovadas eram ocupadas entre titulares e cargos-chave majoritariamente por partidos da coalizão de governo houve parcialmente o intercruzamento de partidos na aprovação do PNC e a expertise prévia como critério partidário tem relativo predomínio na ocupação das comissões. É isso Obrigado Muito obrigada Rodrigo Bom são 10 e 15 mais ou menos e temos 15 minutos para responder perguntas comentários eu queria convidar todos os que apresentaram o Tiago Éder Ana Paula se vocês podem ligar as câmeras sim então recebemos algumas perguntas mas como o tema da mesa foi muito variado e muito rico e discutimos várias frentes eu queria primeiro talvez abrir e perguntar se vocês teriam comentários ou perguntas que vocês gostariam de levantar sobre os outros trabalhos só para ver a gente ter fazer uma primeira rodada talvez e circular então vamos abrir assim e fazer as perguntas e depois eu traço as perguntas que a gente está recebendo do YouTube Tiago você quer falar? sim eu queria fazer uma pergunta para o trabalho referente ao trabalho do Rodrigo achei muito interessante eu também tive a oportunidade de estudar no meu mestrado comissões só que eu estudei o sistema comissional em assembleias legislativas vocês não conseguiram mapear dentre as profissões dos parlamentares aquelas mais relacionadas diretamente ao setor cultural que eu não reparei essa categoria eu sempre vi um dado agregado outros e aquele pessoal que trabalha com audiovisual atividade circense teatro que também comporiam esse elemento de possuir expertise prévia para compor a comissão sobretudo a de cultura e o elemento do potencial de conflito da agenda de política pública e o quando essa agenda também está sendo apreciada que acho que hoje faria todo sentido pensar que essa agenda em torno da cultura ela é conflitiva em função da conjuntura política que a gente vive mas naquele momento qual que era o grau de potencial de conflito dessa agenda eu vejo que é uma agenda pouco conflituosa até por isso mesmo a sua decisão dada em caráter determinativo na comissão sabe pode ser um dos aspectos também em função dessa decisão queria que você comentasse sobre isso Rodrigo obrigado Lorena obrigado Rodrigo ótimo Rodrigo Eder não sei Ana Paula se vocês tem comentários si Ana Paula não você está bem Ana Paula não tem comentários não Eder você teria algum comentário pergunta não e Rodrigo também não ok bom então eu vou trazer as perguntas que estão talvez só para termos tempo como a gente está tivemos apresentações um pouco diferentes eu queria só abrir um pouco discutindo um pouco essa questão que acho que é um desafio em geral que a gente está procurando aprimorar é sobre como a gente também os estudos nesta frente neste campo eles são estudos muito importantes mas estão em uma fase muito inicial primeiro por quê? porque a gente tem um período de democratização recente mesmo que não parece tão recente para nós é importante a gente lembrar que é relativamente recente comparado com outros países então tem muitas questões que estão mais embrionárias na ciência política brasileira na área de estudar atuação em diferentes agências em diferentes em áreas legislativas porque estamos em um período que a amostra é muito pequena então muitos dos trabalhos que nós estamos fazendo temos poucos dados para poucos períodos para fazer uma inferência mais abrangente ou mais ter uma visão mais macro das áreas então eu acho super interessante os trabalhos que foram trazidos mas também esse desafio então eu queria um pouco perguntar para vocês refletir sobre isso porque em todos os casos dos trabalhos que vocês apresentaram tem essa questão eu só tenho quatro cinco períodos para analisar no máximo então como consigo construir um argumento como consigo fazer uma inferência dado que eu tenho um período tão limitado e tenho uma amostra muito que não me permite ter a variação que idealmente eu gostaria de ter então como vocês vêem esse problema como vocês pensam no futuro da nossa área de nossos estudos como podemos nos aproximar a esse desafio e o que isso significa para o que estamos fazendo e para o campo em geral então essa seria uma pergunta que acho que nos permite todos nós dialogar juntos e depois acho que eu traço as perguntas que estão no YouTube então vamos abrir com essa pergunta e depois a gente volta para os comentários que foram levantados no YouTube ok vamos fazer na ordem que apresentamos Tiago você quer começar sim Lorena eu penso que você traz aí um elemento de reflexão muito importante na área do desenvolvimento do campo da ciência política que é justamente esse aspecto temporal relacionado sobretudo com a abertura de novas frentes e agendas de pesquisa isso é acho que o amadurecimento do campo vai passar por isso somos uma democracia jovem de fato principalmente se comparada com as democracias das chamadas primeira onda então a gente tem muito o que aprender isso de fato se reflete nos trabalhos apresentados e particularmente até mesmo no trabalho apresentado por mim e em coautoria com a Beatriz nós temos praticamente a janela da constituição federal de 88 para cá para pensar sobre esse desenho nessa agência de controle que é a controladoria geral da união só para deixar mais claro para quem estiver assistindo e quiser entender um pouco do processo esse é um segundo uma segunda versão de um artigo que foi apresentado em 2018 na BCP modificado já ganhou mais corpo com relação ao artigo de 2018 e ele tem essa janela também já de incorporar os elementos que eu chamei atenção de componentes de legislação infralegal que não são a legislação que tramita nas casas legislativas eu penso que é muito importante e aí é um elemento que se eu não me engano o Rodrigo chama atenção na apresentação dele da dimensão de começar a incorporar outros elementos à análise como por exemplo o Senado o foco estava muito sobre a Câmara dos Deputados aí se abre a frente também para se pensar o Senado e tem alguns trabalhos já importantes sobre o Senado eu me recordo que dos trabalhos do Paulo Magalhães ele tem se debruçado muito sobre o Senado o tema da representatividade abordado aí nos dois trabalhos da Ana Paula e do Éder também muito significativo e talvez Lorena pensando alto e colaborando com esse debate que você propôs talvez a perspectiva de desenhos de pesquisa comparados entre países para a gente poder ter alguma possibilidade de fazer alguma inferência para além de estudos descritivos e coisas do gênero acho que já falei muito obrigado ótimo então Ana Paula com licença Lorena nossa muito boa essa colocação sua Lorena porque é uma dificuldade que nós sentimos essa questão dessas inferências e a necessidade de ter mais dados e o que eu percebo trazendo essa discussão o Tiago acho que deu algo muito importante que é essa questão de fazer as comparações com os países até a minha orientadora Tiago do doutorado ela faz esse esforço sabe de fazer comparação com outros países e é muito interessante e é o que eu penso trazendo aqui para o nosso objeto de estudo eu vejo assim que olhando para a literatura quando você vai fazer essa análise que nós estamos trazendo essa questão de grupos minoritários essa discussão da subrepresentação política eu percebo assim hoje nós estamos com e claro que isso tem que continuar com um número de estudos bem interessantes relacionados assim ao acesso desses grupos ao parlamento aos cargos eletivos eu vejo que no caso brasileiro ainda é muito importante fomentar as análises em relação ao que esses grupos estão de fato produzindo lá na câmara na câmara ou em outros cargos eu acho que a gente precisa explorar um pouco mais esses dados e aí a partir de aprofundar um pouco mais essas análises aí buscar a questão das comparações que eu gostei muito desse caminho que o Thiago colocou fazer esse comparativo com outros países né o Eder vai bem lembrar a professora Carla uma colega nossa também tinha esse esforço de fazer essa comparação no caso das mulheres com as mulheres da Europa para fazer uma análise de como que é a atuação delas no parlamento europeu é claro que ali a gente vai ter uma diferença inclusive de configuração de sistema né então outras variáveis vão surgir mas principalmente para trazer essa discussão né da subrepresentação tanto no nosso país quanto em outros países seja eles europeu norte-americano entre outros e quando você começa a fazer análise desses estudos né você começa a verificar países onde você não pensaria que houvesse uma representação mais expressiva de mulheres e há né países com vários outros problemas aí você inclusive eu encontrei nos estudos países lá na África como a representação importante de mulheres vejam só que interessante né fazer esses métodos comparativos mas você bem colocou no início da sua fala após os trabalhos né o quanto a nossa democracia é jovem né Lorena e nós devemos sim nesses estudos lembrar disso né porque às vezes você se esquece inclusive no senso comum né quando nós vamos dar aula para os alunos em diferentes cursos você vê ouve muito isso do aluno né ah mas a democracia é ruim nós estamos com tal dificuldade né nós somos professores é muito comum e eu gosto muito de ouvi-los nesse sentido para ver aí pensando como pesquisadora o quanto nós precisamos deixar isso claro no nosso trabalho né uma democracia jovem né e que nós temos muito trabalho pela frente nesse sentido bom acho que é isso obrigada Éder A minha fala vai muito no sentido do que Tiago e a Ana já colocaram acho que a gente está falando de um contexto de desenvolver uma produção científica para começar a construir uma história o Tiago bem lembrou a gente está engatinhando na construção de análise sobre o nosso período democrático e seria até injusto nós nos compararmos por exemplo com democracias já consolidadas né na minha área do comportamento político nos Estados Unidos tem bancos de dados desde a década de 50 então eles conseguem fazer análises longitudinais que pegam ali um período de 70 anos e aqui no Brasil a gente tem nesse período democrático dados ainda esparsos nos últimos anos isso vem aumentando então essa é uma dificuldade mas que para mim é também uma potencialidade de trabalhos como esses quatro que estão aqui que trazem recortes temporais específicos mas que nos colocam possibilidades científicas de estabelecer caminhos para essas construções longitudinais então o trabalho que eu apresentei com a Ana e o trabalho da Ana por exemplo tem sete anos de pesquisa da Ana dentro dessa coleta dos dados de análise e tem um trabalho anterior a professora Carla que ela mencionou que foi minha professora junto com outros dois colegas eles construíram a primeira versão desse banco e os dados que eu apresentei já são de um terceiro desenho desse banco anos antes da Ana então construir um banco de dados para a legislatura de 12 anos como tem um volume muito grande de dados a analisar por vezes demora sete, oito anos então acho que é um tipo de esforço que a gente precisa compreender como importante até mesmo para depois pensar melhorias replicações e acho que mesmo vale para que trabalhos como o do Tiago do Rodrigo estabeleçam ou contribuam para o estabelecimento de categorias analíticas para aquilo que eles estão analisando a ideia da cientificidade de eventos como esse de discussões como as que a gente propõe é justamente ajudar a estabelecer os marcos para que daqui algum tempo a gente tem análises longitudinais mais robustas que nos permitam comparações também com o contexto internacional mas acho que olhar para a nossa perspectiva histórica é um aspecto que a gente não pode deixar de ter em vista então como em diferentes momentos diferentes configurações dentro do legislativo e com relação ao presidencialismo de coalizão acabam influenciando os nossos objetos já que isso tangencia a nossa discussão maior que é sobre a própria qualidade da democracia de um modo geral é isso Lorena obrigado ótimo Rodrigo bom agradeço as considerações dos colegas Tiago a Lorena também vou fazer uma consideração bem rápida aqui que já estou vendo o tempo está limitado mas Tiago realmente obrigado principalmente a sua colocação de observar mais detalhadamente as profissões em relação à área de cultura eu vejo aqui nos dados que eu agrupei diversas outras profissões na categoria outros e dá um percepção considerável na SEC por exemplo tem 26% e na CE tem 19% vou observar com mais detalhes isso em seguida sobre essa agenda conflitiva de fato é uma agenda bastante complicada e que tem relação com essa colocação da Lorena da nossa democracia recente e como desenvolver mais trabalhos na área justamente para favorecer essa perspectiva de abordar o multiculturalismo a diversidade cultural brasileira e tentar de alguma forma estabelecer em bases mais firmes talvez a nossa democracia falar basicamente isso concordar com os colegas muito obrigado ótimo então como vocês dizeram a gente está no final no YouTube houve uma discussão muito entre os participantes só para relatar aqui que talvez a gente pode trazer um pouquinho que foi uma preocupação levantada com a questão de estudar um grupo específico não então a questão de que eu acho que também foi uma questão que foi tratada pelo Eder o Eder especificamente planteou isso porque a pergunta que foi um pouco que começou é quando você cria nichos e eleva uma categoria específica ao gênero sobre o argumento de ter de haver uma representação e uma quota você não pode não poda a participação de pessoas mais capazes e isso foi uma discussão que foi um pouco houve uma troca aí entre as pessoas e isso foi um pouco que uma questão que dominou as discussões então eu vou só deixar isso registrado porque eu achei que também já tinha sido tratado nas apresentações iniciais e a outra pergunta que foi levantada foi sobre para o Rodrigo quanto a expertise dos presidentes da comissão e relatores se existiu alguma observação quanto ao desempenho parlamentar anterior no que se refere na área de cultura bom houve outras perguntas ou trocas e discussões e a gente está cientes eu acho que todos nós depois podemos olhar no YouTube e ver a discussão só queria registrar que a gente se estava vendo mas eu queria procurar trazer uma discussão mais de troca e diálogo então por isso que fiz essa pergunta então super obrigado a todos estamos só no meio do evento tem muitas mesas boas ainda o dia inteiro então convido todo mundo o que puder para olhar a programação assistir enviar trabalhos a gente precisa do trabalho de todos nós é muito importante a gente está abrindo frentes novas trazendo muita informação valiosa para amadurecer e fortalecer a nossa democracia e agradeço muito o trabalho de todos os pesquisadores desta mesa parabéns a vocês e obrigada tchau 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 tchau